O singônio é uma planta de origem tropical que conquistou o coração dos amantes de plantas em todo o mundo. Suas folhas em formato de seta exibem uma variedade de cores, que vão desde o verde vibrante até o rosa, vermelho e branco. Essa diversidade de tonalidades faz do singônio uma planta extremamente decorativa e versátil. O cultivo do singônio é relativamente fácil, tornando-a uma escolha popular para jardineiros de todos os níveis de experiência. Ela se adapta bem a diferentes níveis de luz, mas prefere luz indireta brilhante. Além disso, requer regas regulares, mas evite encharcar o solo, pois isso pode levar ao apodrezimento das raízes, com sua aparência exuberante e variada. O singônio é uma planta perfeita para adicionar um toque de beleza natural a qualquer ambiente. Seja em vasos, cestas suspensas ou como parte de um jardim vertical, o singônio certamente atrairá olhares e proporcionará um ambiente agradável e acolhedor.